Good night everyone! Então, hoje nós vamos iniciar a nossa última vídeo-aula, o vídeo-aula 6, e iremos comentar as questões do 21 ao 24. Questão 21. Select the correct adjectives. Então, você vai correlacionar o adjetivo correto de acordo aqui. Então, ele está falando aqui, está comparando dois livros. Então, se está comparando, a gente vai utilizar o comparative form, a forma do comparativo, ok? Então, está falando, this book is the book I have ever read. Então, este livro é o mais... Aí ele fala, é o livro no sentido mais longo que eu já... Aliás, ele está, na verdade, não está comparando um livro com outro. Ele está falando que o livro é o livro maior que ele já tinha lido, né? Então, como que fica? Então, quando a gente utiliza essa estrutura the aqui, a gente sabe que é um superlativo. Então, como que ficaria? Qual o termo apropriado? Longest, o mais longo, longer, que é essa terminação aqui, ou most longer? Então, você vai analisar. Se é superlativo, só pode ter um sufixo no final, né? Que a gente já sabe. Question 22. Quando ele fala essa expressão, Blue é uma expressão que quem assistiu aquele filme divertidamente tem a blue lá. Então, a expressão dela sempre é o quê? Quem assistiu aquele filme divertidamente. A expressão dela é o quê? Pela imagem aqui já dá para saber. É happy, depressed, excited ou wild? Ok? Questão 23. What would you like, sir? Então, eu peguei uma amostra de um desenho aqui. Aqui está mostrando um waiter, que é um garçom, e ele fala, Would you like some dessert now? Você gostaria de uma sobremesa agora? Aí, ele fala, What would you like to start with? Com o que você gostaria de começar? Aí, duas mulheres. And you for my onion soup, please. And I will have smoked salmon. Então, ela queria uma sopa de cebola, por favor. E a outra queria um salmão grelhado. Então, essa expressão, What would you like, sir? Ela pode ser respondida com, That's ok. I want a cheeseburger and a coke, please. Are you sure or thank you? Questão 24. Question 24. Funny people make you... Funny é um adjetivo que significa engraçado. Então, pessoas engraçadas fazem você o quê? Arrival, laugh, lonely or sleep. Então, uma dessas aqui está a coisa. Então, pessoas engraçadas fazem você o quê? Ok? E aqui, como a gente está no mês do Thanksgiving Day, a gente vai falar só um pouquinho aqui, um trechinho que... A palavra thanks significa agradecer, ok? E aí, agradecer significa no sentido de gratidão por algo. E no Thanksgiving Day, é um holiday national, é um feriado nacional, as pessoas têm o intuito de agradecer pela comida e pelas bênçãos recebidas. Então, a tradição que vem lá da cultura celtas, os célticos, que a gente chama dos peregrinos também, que saíram da Inglaterra, em busca de uma vida nova, uma religião nova. E aí, eles fizeram o primeiro Thanksgiving, junto com os indígenas, que eram da região. E aí, o Man Dish, os pratos principais, a gente vê em filme, que é um peru no centro da mesa, ou um frango assado no centro da mesa, estilo Natal, que o intuito é somente de thanks food, que é gratidão pela comida e pelas bênçãos recebidas. E aí, nós temos puppy king pie, que é torta de abóbora, mesh poteiro, batata amassada, sausage, sausage cranberries, molho de cranberries. A gente também tem gravy, que é um molho de carne, que eles colocam também. São os Man Dishes, são os pratos principais. E pra gente finalizar nossa aula, be grateful for every second of every day that you get to spend with the people you love. Life is so very precious. Então, seja grato por cada segundo de cada dia que você possa gastar com pessoas que você ame e a vida é tão muito preciosa, ok? Então, valorize essa mensagem, pessoal. Seja grato pelo aquilo que você tem e grato também pelas pessoas que amam você e que você as amas também, que a vida é muito preciosa. Have a nice night, tenha uma boa noite e I'll see you soon. Bye, bye.